Inicialmente, boa tarde a todos que estão aqui compartilhando essa tarde de muito aprendizado. Queria agradecer aqui, especialmente ao AB e à ESA pela realização do evento, à ESAT, aqui representada pela nossa presidente Maria Madalena, pelo honroso convite, e justificar primeiro por que eu escolhi o tema, que é justamente fundamentação das decisões judiciais, e aí o enfoque vai ser nas decisões trabalhistas, mas o que eu pretendo falar aqui se amolda a qualquer tipo de decisão judicial, porque vocês poderiam estar se questionando, aonde está o desafio do advogado na fundamentação da decisão judicial? Justamente para mostrar a importância da fundamentação para a atividade do advogado em si. Uma das coisas que nós vimos com o novo CPC foi justamente a apresentação da questão da cooperação judicial. E o CPC fez questão de trazer isso, até importado de legislações estrangeiras, e colocar dentro do artigo 6º, a necessidade de cooperação dos sujeitos, e aí ele não diz das partes, ele diz dos sujeitos do processo. E todos nós sabemos aqui que os sujeitos do processo são as partes envolvidas, os advogados que lá atuam, o magistrado, os peritos, os serventuários, ou seja, todos os envolvidos com a prestação da tutela jurisdicional, devem cooperar entre si. E aí, num primeiro momento, você pode até pensar, gente, esse artigo do jeito que ele está redigido, é uma ilusão. Porque como é que eu teria uma cooperação entre autor e réu, para uma prestação jurisdicional, ignorando totalmente aquela animosidade entre eles, que é justamente o que motivou o início daquele processo. Não é tão amplo assim. Nós temos que interpretar esse dispositivo, na verdade, como uma forma de construção de um provimento jurisdicional, sem protelações, de forma ética, e, principalmente, primando pela boa-fé e participação dessas pessoas na formação da convicção do juiz. E é engraçado que, quando se fala em cooperação, o novo CPC, ele traz uma série de dispositivos, dentre eles, o próprio artigo 7º, que não permite, na verdade, um tratamento desigual, e não permite a prolação de uma decisão, sem a participação efetiva de uma das partes, ou de ambas as partes. A partir do momento em que o juiz, ele percebe a necessidade de ouvir as partes, ele tem que oportunizar, inclusive para evitar as chamadas decisões surpresa. Evitar que as partes sejam surpresadas com uma decisão fundamentada em algo que não foi discutido. E o novo CPC, ele trouxe isso. Mas aí nós podemos imaginar, mas, Carlos Eduardo, de onde se tirou isso? Na verdade, toda essa construção do princípio da cooperação, ela já vem sendo discutida há algum tempo, com base no contraditório. Justamente com base no princípio do contraditório, que hoje ele é visto muito mais como uma forma de participação da parte no processo, do que somente uma ciência de um ato que está acontecendo. Então, a doutrina evoluiu e o novo CPC trouxe exatamente essa normatização. E é engraçado que, tanto nos artigos 6º, 7º, 9º, 10º, todos eles convergem para demonstrar a necessidade de participação da parte na formação do provimento jurisdicional. E é aí que entra exatamente o desafio do advogado. Como o advogado faz para permitir que o juiz, que é quem vai tomar a decisão final, possa tomar essa decisão de uma melhor forma possível? Primeiro, nós temos que imaginar que o processo, hoje em dia, ele é marcado por um diálogo, entre todos, principalmente partes e juízes. porque é daí que vai nascer exatamente o debate. O contraditório hoje é visto como um direito próprio da parte a influenciar o magistrado, de forma a demonstrar os seus argumentos, os seus fundamentos, para que ele leve em consideração justamente quando for decidir. E um dos reflexos disso veio justamente no artigo 489 do novo CPC, que, a meu ver, nada mais fez do que externar o quê? A intenção do que está previsto na própria Constituição, no artigo 93, inciso 9, que é justamente o direito da parte V analisado os fundamentos. E uma das coisas exatamente que nós já falamos aqui, que é a inexistência de decisões surpresas e a prevalência do diálogo e não do monólogo judicial. Ou seja, o juiz, ele atrai para si apenas, sem considerar o que as partes estão debatendo e sem ouvir as partes que são as maiores interessadas no seu provimento jurisdicional. Então, esse processo cooperativo instituído pelo novo CPC, primeiro, ele é essencial para a justiça do trabalho, para o processo do trabalho, que, sejamos sinceros, já era muito mais cooperativo do que o processo comum, por causa, justamente, do princípio da oralidade, onde muita coisa se constrita na audiência e é resolvido de forma oral, sem passar por aquela formalidade de apresentação de petições, manifestações em prazos muito longos. Então, esse processo cooperativo, ele veio justamente para qualificar a decisão judicial, qualificar de uma forma em que, ainda que a parte seja sucumbente, ainda que ela perca, ela saia, pelo menos, com a sensação de que tudo o que ela diz foi ouvido, foi enfrentado e, ainda assim, ela tem que se conformar com aquela decisão que foi contrária. Vamos lá. Uma das coisas que nós percebemos, justamente, com o novo CPC, é justamente, principalmente, o artigo 1º. E é engraçado que nós tenhamos que ter no CPC um dispositivo que fala que o processo será ordenado, disciplinado, interpretado, conforme os valores e normas fundamentais da Constituição, quando isso já deveria ser a regra, quando isso já deveria ser o ponto de partida, mas nós precisamos que essa regra de interpretação conforme a Constituição viesse estabelecida no CPC. E aí eu clamo, mais uma vez, para o artigo 93, inciso 9º, da Constituição, que é justamente o que estabelece o dever de fundamentação das decisões judiciais. E, coincidentemente, o artigo 11 do novo CPC, ele veio praticamente repetindo a primeira parte do artigo 93, inciso 9, talvez para demonstrar a importância da fundamentação judicial, do enfrentamento das questões colocadas naquela efetivação do contraditório da cooperação, para que isso fosse cada vez mais observado. E nós temos aqui o seguinte, por que a decisão judicial é importante? Por que a fundamentação da decisão tem uma importância para a parte? Nós temos que analisar sobre duas perspectivas. A primeira, endoprocessual, aquela de dentro do processo, que é justamente a parte tem que conhecer por que o juiz decidiu daquela forma. Ela tem que saber como o juiz construiu o entendimento que lhe foi favorável e, principalmente, que lhe foi desfavorável. Porque somente quando eu tenho conhecimento do que me foi desfavorável, eu consigo fazer um recurso de forma adequada. Como eu vou atacar uma decisão para demonstrar que ela está errada, na meu ver, sem saber como o juiz construiu aquele entendimento? Fica muito difícil. Outra coisa, a fundamentação é importante justamente para estabelecer a possibilidade do controle pelo órgão revisor, pelo órgão adquém. A pessoa que vai julgar o recurso de determinada parte, ele precisa saber exatamente o caminho que o juiz percorreu para tomar aquela decisão, para analisar se, em algum momento, ele se desviou do caminho correto, da interpretação correta ou não. E a outra é justamente aí, mais com base no próprio novo CPC, hoje nós vivemos a era dos precedentes. O CPC trouxe para a nossa realidade a vinculação de entendimentos a precedentes. E eu pergunto para vocês, como o juiz deixará de fundamentar, de apreciar vários fundamentos colocados pela parte, às vezes se apegando a um só, que foi justamente aquele que motivou o seu conhecimento, se, no futuro, eu vou ter que analisar precedentes, vou ter que formar precedentes. Às vezes, justamente aquele ponto que não foi debatido pelas partes ou não foi apreciado pelo juiz, é justamente o que identifica o meu caso a um precedente favorável ou distingue o meu caso de um precedente desfavorável. Então, ainda nessa perspectiva, também o dever de fundamentação é muito importante. E do aspecto, na perspectiva extra-processual, é justamente uma forma de eu expor para todos, ainda que não sejam envolvidos com o processo, a fundamentação que eu entendo a mais correta. É uma justificativa para a sociedade. Afinal de contas, a tutela jurisdicional é uma referência do poder estatal. Eu preciso justificar para a sociedade os motivos pelos quais eu tomei aquela decisão. E uma outra coisa importante é justamente que, com a decisão judicial, eu demonstro como a conduta das pessoas, do cidadão, deverá ser observada a partir daquele momento. É uma forma de eu expor, a partir desse momento, o entendimento é esse e vocês têm que segui-lo. Eu estabeleço uma norma de conduta. Pois bem, vamos passar diretamente para os dispositivos que tratam especificamente do dever de fundamentação e a inovação que se trouxe no artigo 489 e acolhido pelo TST por meio da Instrução Normativa 39, eu não vou entrar no mérito se ela é constitucional, se não é constitucional, mas somente trazer o posicionamento do TST por meio dessa norma interna, de que se aplica, sim, o artigo 489. Em o 489, ele diz o seguinte, são elementos essenciais da sentença. E lá no inciso 2, o fundamento em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. A princípio, nada muito diferente do que nós já tínhamos no CPC anterior. A grande novidade veio no parágrafo 1º, em que o legislador decidiu estabelecer o que não é considerado decisão fundamentada. O que não se considera como fundamentado quando, e aí, no inciso 4, ele vem e diz, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a decisão que foi proferida. percebam vocês em que ele traz obrigatoriamente a necessidade do juiz enfrentar todos os argumentos capazes de influenciar justamente aonde? Na decisão, no que vai decidir aquela lide, no que vai decidir aquele conflito de interesse. E qual a importância disso? Para nós aqui, nós advogados, temos que ter em mente que a nossa petição inicial, a nossa defesa, a nossa contestação, são elementos que formam justamente a convicção do julgador. Porque como o juiz vai enfrentar argumentos que não foram levantados pela parte? Como o juiz irá enfrentar fundamentos em que a parte não se insurgiu? E aí, é justamente algumas questões, às vezes você pode perceber que a sentença foi dada enfrentando um fundamento só. Essa sentença é nula? A princípio, não. Se ninguém se insurgir contra essa sentença, ela vai transitar em julgado, vai produzir seus efeitos. Agora, a partir do momento que a parte faz o embarro de declaração, o juiz tem que analisar a pertinência realmente daquilo lá, principalmente em segundo grau. Principalmente em segundo grau, justamente porque do segundo grau para a instância extraordinária, eu não posso mais ter o revolvimento de fatos e provas. E o CPC, bem ou mal, no artigo 1013, ele trouxe uma mitigação da necessidade dos embargos de declaração em primeiro grau, porque ele ampliou em demasio o efeito devolutivo do recurso, no caso da apelação e do recurso ordinário no processo de trabalho. Ele ampliou, inclusive, decisões que não foram decididas, que antes nós tínhamos supressão de instâncias, já podem ser decididas se estiverem com todas as provas, se a causa estiver madura. Enfim, e aqui, gente, só para justificar exatamente, porque pode falar você está querendo que o juiz analise todos os fundamentos, é isso mesmo. Na prática, e na prática trabalhista principalmente, quando nós temos uma gama de argumentos e fundamentos para o mesmo pedido, nós temos situações em que, e aí eu quero demonstrar aqui, passo a passo, trouxe três situações para demonstrar a importância de se fundamentar, de se enfrentar a todos os fundamentos. Um primeiro caso é justamente um pedido de aplicação de multa prevista em norma coletiva, numa convenção coletiva, num acordo coletivo. O empregador não cumpriu a norma coletiva e a previsão do pagamento da multa. Pois bem, nesse caso que eu vou apresentar para vocês, houve o atraso de um dia no plano de saúde que deveria ser implementado no ticket de alimentação e deveria ter sido implementado em dez dias, a empresa implementou no décimo primeiro. Até aí, tudo bem. Houve o descumprimento? Houve, porque eram dez dias e ele fez um décimo primeiro. Enfim, vem a defesa da empresa e sustenta o seguinte, olha, é um atraso mínimo, eram dez e foram onze, mas não teve prejuízo nenhum para o trabalhador. E segundo, olha, essa multa não pode ser aplicada porque a própria norma coletiva diz que para aplicar a multa eu devo notificar o empregador para cumprir aquela obrigação. ou seja, a multa não pode ser aplicada por dois motivos, porque é mínimo o atraso e porque eu tenho uma previsão legal de notificação para eu corrigir meu erro. Vem a sentença e acolhe um desses fundamentos, ela pode acolher um desses fundamentos e julga improcedente essa ação afirmando que realmente, olha, o atraso foi mínimo e não causou prejuízo nenhum. Você, num primeiro momento, fica feliz se você for advogado do réu, você fica satisfeito porque um dos seus fundamentos foi acolhido e eu pergunto para vocês, esse fundamento ele é satisfatório para você, réu, que alegou dois e obteve reconhecimento de um e o outro não foi tocado? Na sentença de primeiro grau, tudo bem. Agora, o problema vai ser lá no segundo grau, porque se o acórdão mantém o mesmo julgamento, sem enfrentar o outro e aí vamos ser realistas. Esse primeiro fundamento do atraso aí de um dia não causou prejuízo é o mais frágil dos dois, não é? É o mais frágil, porque tecnicamente houve o atraso. O que que você, réu, tem interesse que o tribunal faça? Que ele analise o outro fundamento também e a pergunta que fica é eu posso trazer nesse julgamento essa alegação por meio de embargos? Eu posso trazer depois em contra-razões na instância extraordinária? Porque se o TST se apegar tecnicamente a questão cumprimento ou não dez dias ou onze dias, ele vai aplicar essa multa. Percebam, uma questão de fato, um fundamento jurídico, de fato, que era necessário para esse caso não foi abordado em momento nenhum e confesso a vocês que se eu pego uma corda desse aí meu cabelo fica em pé, porque eu vou pensar o seguinte, se o advogado da outra parte se atentar para pegar lá o artigo 7 que trata das convenções coletivas, ele vai ganhar esse processo, não sei no TST, mas pelo menos no Supremo, porque tecnicamente houve o atraso. Então percebam, a importância do fundamento, eu vou passar para outro caso e depois a gente vai tratar quais as soluções que a gente pode analisar nisso aí. uma outra coisa, um outro caso, desse talvez até mais comum, indenização por dano moral e dano material em razão de acidente de trabalho. Os fundamentos, responsabilidade objetiva, porque a atividade era perigosa na sua essência e responsabilidade subjetiva também, porque ficou comprovada a negligência da empresa nas normas de segurança, nos aspectos relativos à segurança do trabalhador. E eu pergunto a vocês, vem a sentença e fala, eu realmente acolho a responsabilidade porque percebo a culpa da empresa nesse caso aqui. Ótimo, eu transformei uma discussão jurídica em uma discussão fática, porque a partir do momento que ele reconhece a culpa, ele está falando, existe um fato que comprova a culpa da empresa. Pois bem, no tribunal, e aí a gente se depara muito com isso, o tribunal vem e fala, olha, nego provimento ao recurso da empresa, nego, mas por outros fundamentos. E aí todos nós sabemos aqui que a decisão de mérito do recurso, ela substitui a decisão de primeiro grau. A partir do momento que o tribunal julga o seu recurso, que ele admite o seu recurso, e julga o mérito, dando provimento ou negando provimento, o que passa a prevalecer é o acórdão. E aí vem um problema, imagine que o tribunal vem e diga, mantenha a sentença porque eu reconheço que nesse caso há responsabilidade objetiva, porque o empregador ao exercer sua atividade, uma das teorias é essa, é justamente que ele assume todos os riscos do serviço. Percebam, eu eliminei da discussão um aspecto fático importantíssimo para o direito do autor, porque agora a discussão que se passa até é, eu aplico ou não aplico a responsabilidade objetiva a toda e qualquer atividade empresarial? Eu aplico ou não aplico? Percebam que se isso for para o TST, a probabilidade de eu ter revertido essa decisão, ela é muito grande. E um outro, e é um pedido mais comum também, sem entrar no mérito, é um pedido de vínculo de empregado terceirizado no caso de telecomunicações, que é muito famoso. Eu alego subordinação direta com o tomador de serviço, que é a empresa de telecomunicação, precariedade, porque essa mesma empresa, a tomadora de serviço, tem empregados próprios que fazem a mesma coisa que o terceirizado, mas ganhando menos, com norma coletiva menos protetiva, e alego também a terceirização na atividade fim, por ser ilegal, depois que a lei de terceirizações intrudivigou a discussão caiu um pouco, mas nós ainda temos processos que são baseados no entendimento antigo. o juiz vem de primeiro grau e acolhe os três fundamentos, a subordinação, a precarização e não pode terceirizar na atividade fim, julgo procedente, reconheço o vínculo. E vem o tribunal, mais uma vez, substituindo a decisão recorrida, mantém uma sentença, porque para mim, a atividade fim não pode ser terceirizada. Perceba que eu perdi dois fundamentos de fato, que se fossem levados para o TST, por exemplo, eu não perderia o processo, eu não perderia o processo, porque o TST não vai analisar o fato, se o acórdão disse que há subordinação, o TST não vai mudar isso. Enfim, são alguns aspectos para demonstrar a necessidade da fundamentação e qual que é o desafio do advogado? Hoje, nós temos o entendimento que prevalece de que a parte que não é sucumbente não tem interesse recursal. Nós temos que começar a entender se principalmente diante dessa relevância dos precedentes impostos pelo novo CPC, se a parte a partir de hoje também não teria interesse recursal para ver o fundamento seu que foi negligenciado e não apreciado. Esse texto que está aí, eu tomei a liberdade de só adequar a um acórdão proferido pelo TST num processo daqui. Eu não quis colocar um número, mas quem quiser o meu e-mail ao final eu posso passar, até porque eu não sei se os advogados estão envolvidos nele, estão aqui na plateia, mas, enfim, é um julgamento do TST em que o ministro disse exatamente, olha, ainda que você não tenha perdido o processo, você tinha interesse sim de recorrer para que seu fundamento fosse analisado. Percebam, justamente demonstrando a importância da fundamentação e do papel do advogado. Vamos lá. E aí surge a grande questão. Será que hoje em dia nós estamos vivendo a época em que há interesse recursal mesmo sem ter havido sucumbência? Será que eu tenho interesse em recorrer para que o meu fundamento seja analisado? Enfim, outra coisa que é muito interessante também, o próprio artigo 489, parágrafo primeiro nos incisos 5 e 6, ele traz uma obrigação para o juiz de aplicando ou não um precedente, ele tem que demonstrar por que ele aplicou, onde é que estão os critérios de identidade ou por que ele deixou de aplicar. Por que você não aplicou? Onde é que está a distinção desse caso concreto para a súmula? Isso é muito bom. Só que a resolução 39 no artigo 15, ela trouxe uma obrigatoriedade para a parte precedente a esse dever de fundamentação do juiz, que é qual? Tudo bem, o juiz ele é obrigado sim a fundamentar por que aplica e por que não aplica um precedente, mas desde que você parte já tenha feito isso, porque eu não posso exigir o cooperativismo do juiz para fundamentar uma decisão se você parte e não fez isso antes, ou seja, por que o juiz é obrigado a fundamentar por que aplica e por que não aplica, se você parte que é a maior interessada, não fez isso na sua inicial, não fez isso na sua defesa, não fez isso no seu recurso. Então, é uma forma de, e isso aqui para mim é uma expressão justamente daquele artigo 6º do CPC, que as partes devem colaborar com a formação do provimento jurisdicional. Enfim, um dos efeitos da, alguns efeitos da, da falta de fundamentação, principalmente em segundo grau. Dificuldade para demonstrar o prequestionamento. E, por exemplo, no processo de trabalho hoje, o TST exige, até mesmo por força do artigo 896, parágrafo 1º A, que a parte transcreva no recurso de revista os trechos que indicam o prequestionamento. Como é que eu vou demonstrar o prequestionamento de uma matéria se ela não está devidamente fundamentada? Outra coisa, na instância extraordinária, eu tenho a limitação da discussão, eu não tenho possibilidade de revolvimento dos fatos e provas. Então, fatos importantes que foram levados em consideração ou deixados de serem levados em consideração devem constar se não acordam, para que a parte pelo menos consiga levar para o conhecimento do TST o mais amplo possível conhecimento sobre os aspectos de fato que envolveram aquela decisão. E, claro, e aí é uma coisa que afronta justamente o princípio da celeridade no processo de trabalho, que é negativo de pressão jurisdicional. Se eu tenho um acórdão anulado, dois ou três anos depois, eu atrasei a pressão jurisdicional. Então, talvez valha a pena o juiz, o magistrado, o desembargador perder um tempo para enfrentar todas aquelas questões, para evitar que daqui a três anos ele tenha que fazer isso. Ou seja, a única coisa que mudou foi o tempo que passou. Então, é uma coisa que nós temos que analisar. Esse julgamento que eu coloquei rápido também é só para demonstrar um posicionamento atual. Esse acordo eu vi que foi proferido tem cerca de um mês. E alguns trechos deles são muito interessantes. Por exemplo, eu fiz questão de colocar em vermelho. A completa pressão jurisdicional se faz pela resposta a todos os argumentos regulares postos pelos litigantes, não podendo o julgador resumir-se àqueles que conduzem somente ao seu convencimento. Por quê? Nada pior para a parte do que perder um processo e ela chega para o advogado e fala mas doutor, o senhor alegou aquilo ali? Aleguei. O juiz enfrentou? Não. Mas era justamente aquilo que ele tinha que falar porque se ele enfrenta aquilo, eu ganhava. Então a parte ficou com aquela sensação de que perdeu sem ser ouvida. Ainda que você tenha aquele argumento como fraco, a parte talvez precise ouvir para se conformar porque a intenção é solucionar o conflito, não deixar que ele se perpetue com a parte sentindo injustiçada. É claro que não são todos que vão se sentir com a decisão justa ainda que desfavorável, mas é uma forma de você atenuar isso. E algumas providências para se evitar esse tipo de prejuízo. E aí vocês vão ver, o primeiro deles é promover, aí eu fiz questão de negritar e colocar entre aspas a adequada interposição de embargos de declaração. Porque eu sempre digo que os embargos de declaração talvez seja o recurso mais antipático que existe. Porque é o jeito que você tem para falar com o juiz que ele está omisso, contraditório ou obscuro. Além de interromper o prazo. Então, a gente não pode abusar desse direito de interpor os embargos de declaração e tem que fazer o embargo bem feito. Porque os embargos que são mal feitos, eles não vão prestar a finalidade, que é justamente chamar a atenção do juiz para a omissão. lembrando que o novo CPC e a própria Suma 297 do TST já faziam essa advertência de que as matérias colocadas nos embargos, ainda que não tenham sido apreciadas, consideram-se pré-questionadas. O próprio TST já tinha esse entendimento. E uma coisa importante no processo do trabalho é justamente demonstrar o prejuízo. Por que esse fundamento é importante para a minha tese? Porque sem prejuízo no processo do trabalho, a gente sabe que tem um artigo do 794 que diz sem prejuízo não há nulidade. Então, eu tenho que, desde já, tentar demonstrar esse prejuízo. Uma outra coisa que nós percebemos hoje em dia no novo CPC e, confesso, não vi ainda o TST se pronunciar a respeito, que é justamente a amplitude do efeito devolutivo dos recursos de natureza extraordinária. Está previsto lá no artigo 1034 no parágrafo único, que diz exatamente admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, aí no caso do trabalhista leias recurso de revista, por um fundamento devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. talvez isso aí quebre um pouco a regra do pré-questionamento, ou seja, será que a partir de agora nas contrarrazões eu já posso, opa, além desse fundamento de que não causa prejuízo um dia de atraso, eu tenho também esse fundamento da falta de notificação. E, só finalizando, um, a interposição de um recurso de revista com a preliminar de negativo de prestação judicial para que sejam rejulgados os embarques de declaração caso não tenha sido suprida a omissão. Meu e-mail segue aí para quem quiser alguma dúvida ou precisar da cópia dos acordos que eu mencionei. Fico à disposição, mais uma vez aqui agradecendo ao AAB, à ESA e à Exat pelo honroso convite. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.